Meu nome é Barry Allen. Eu sou o homem mais rápido vivo. Dessa fotografia, aparentemente uma fotografia normal, um casal, mas nós vamos falar sobre fotografia de fantasmas. Nós tivemos um episódio no qual nós tratamos sobre fotografia de pessoas mortas, na parte física. E essa semana nós vamos trabalhar exatamente a parte da alma, a parte do espírito. A pergunta é, será se é possível fotografar o espírito de uma pessoa? Então, acompanha aqui. O verdadeiro não fecha. Ah, eu nunca me diverti tanto na minha vida. Aproveitando, dá um joinha aqui só no final do programa. Se inscreve aqui no nosso canal e dá um joinha caso você goste. E se não gostar, dá um joinha também aqui. E deixe seus comentários, eu vou ficar muito feliz e vamos dar continuidade a esse trabalho. Mas não vamos nos alongar, temos muita coisa a debater, então solta a vinheta. Voltamos com o Verdade ou Mentira. E o tema dessa semana, gente, é muito interessante, mas muito mesmo. Como eu falei pra vocês, é a história dessa simples fotografia, como qualquer uma outra que nós encontramos. A princípio, essa história, ela rendeu muita discussão. Desde quando essa foto foi feita na cidade de Monte Alegre de Minas, em 1949. Eu vou contar essa história pra vocês e mostrar um pouquinho da tamanha revolução que essa foto causou na época. Que um casal, aparentemente feliz, estava esperando seu primeiro filho. Uma esposa, bela esposa, com seu barrigão, esperando seu primeiro neném. Não esperava algo incrível que iria acontecer. A amante do marido teve uma ideia extremamente nefasta. Ela simplesmente convenceu o amante, o marido da grávida, a assassinar a esposa e seu filho. E seu filho, ela estava grávida. Então, o plano foi executado e como lenço, olha só, sufocou e matou a esposa. Arrastaram seu corpo até um pasto próximo ao lugar que eles moravam e a enterrou. Passado algum tempo, o novo casal, o casano, era da sociedade, e muitas pessoas perguntavam, cadê sua esposa? E ele dizia, pra tentar se livrar do problema, ele dizia que ela foi embora com um funcionário dele, lá da fazenda. E como ela morava longe, como ela morava, como era de família de outra cidade, de Minas Gerais, a população acabou acreditando. No dia do bendito casamento, um fotógrafo foi chamado pra fazer algumas fotografias e numa delas que aparece o casal. Ao ser feita e revelada, na fotografia apareceu a mulher que ele tinha matado. Apareceu deitada com um lenço na mão e uma criança do lado, na fotografia. Tamanho foi a polêmica, tamanho foi a discussão, na época, que o casal acabou indo à delegacia e se entregando. Essa é a história contada por muitas pessoas, inclusive a dupla Tonica e Tinoco, gravaram uma música em 1957, chamada Justiça Divina, outubro de 1957. Nessa música conta a história desse casal e dessa fotografia. Baseado nisso, a dupla Tonica e Tinoco começaram a fazer apresentações nos circos, conseguiam uma fotografia raríssima. Vejam aqui. Dá pra perceber que tá aqui a noiva, que eles chamam de noiva a mulher que foi morta porque ela tava de branco. Aqui o marido e a amante, o marido triste, o fotógrafo e a dupla Tonica e Tinoco no meio, fazendo as apresentações, as dramatizações, mas isso não vem ao caso. O que realmente tem a ver essa fotografia com o sobrenatural? A maioria dos blogs, das discussões, de modo geral, debatem essa fotografia como algo verídico. Por quê? Eles alegam que não tinha condições, em 1949, de fazer uma montagem fotográfica como essa. Hoje é fácil. Hoje você pega o Photoshop, você acaba, basicamente, fazendo isso em minutos, se você quiser. Mas em 1949, como isso era possível? Existem duas teorias que se possam ser debatidas sobre esse assunto. A primeira em si, que eu, basicamente, acredito que essa história é mais um rox. Rox. É mais uma... Mentira! Na verdade, essa fotografia talvez tenha sido forjada pra ser vendida. Ou seja, pegou um casal, pegou uma mulher qualquer e criou essa história, criou esse mito. Até hoje, ninguém sabe o nome deles. Uma história desse tipo e ninguém sabe o nome, nem o próprio Tomito Tinoco fala o nome do casal. A primeira hipótese é que esse fotógrafo tenha produzido essa fotografia pra vender. E depois da fotografia pronta, o mito começou a se espalhar. Mas como ele pode ter feito essa foto? Primeiro, ele pegou uma foto. A foto que eu consegui, ela tem essas marcações aqui que eu estou mostrando a vocês. Então, dá pra ver que existem duas fotos. Essa técnica é chamada de sobreposição fotográfica. Foi feita uma fotografia e depois feita outra. E montado as duas chapas de vidro em cima de uma da outra e passado para o papel sensibilizado. Transferindo assim a fotografia com o fantasma, entre aspas, em frente a essa fotografia. Isso não é tão incomum. Entendeu? Isso não é tão incomum. Muitas falsificações foram feitas até o século XIX e início do século XX. É a fim de ganhar dinheiro. A segunda probabilidade, que inclusive muitos blogs acabam debatendo e dizendo que as câmeras eram grandes e tal, não era. Olha aqui, uma câmera da época. Essa câmera, chamada retina, ela é da mesma época. Se uma foto for feita com ela, que é uma câmera de 35 milímetros. Vocês teriam uma leve ideia aqui. Com filme de 35 milímetros. Dentro dela. Então, o que é que acontece? Quando a foto é feita, ao passar a fotografia, se o rolo não girar, duas fotos são feitas em cima do mesmo negativo de 35 milímetros. Então, uma imagem pode se sobrepor à outra tranquilamente. Então, suponhamos que realmente o fotógrafo foi fazer essa foto e apareceu isso na imagem. Naturalmente, é uma segunda hipótese. A terceira hipótese é que o fotógrafo poderia saber ou suspeitar da história da amante do assassinato e ter feito a montagem com alguém, com a roupa branca, parecida com a afinada, e feito isso para pressionar o casal a se entregar à polícia. Eu tenho essas três probabilidades, mas vou ser quem vai decidir o que você acha dessa história. Você sempre teve vontade de escolher o destino de alguns personagens? De mudar o final de algumas histórias? Então, essa história é extremamente complexa. E, inclusive, para que vocês tenham uma ideia, muitas pesquisas foram feitas, não exatamente sobre essa fotografia, mas sobre fotografias de espírito. Inclusive, no programa Fantástico da Rede Globo, eu fui exibindo uma reportagem, eu... É larva de medo. Tinha medo danado. Quando eu vi essa reportagem, mostrando que eles conseguiram fotografar um homem de pé que não estava nessa fotografia. Então, eu achei incrível na época. Eu fiquei extremamente assustado. Também, essa ideia de fotografar espíritos inspirou um jogo do Playstation 2 chamado Fatal Frame. Não sei se vocês já jogaram, contavam a história, menina, que a gente ficava tirando fotos de fantasmas para ganhar pontos. Era muito sinistro. E também, o cinema, né? Não ia ficar de longe. Tem um filme chamado Espíritos. A Morte Está ao Seu Lado, que realmente trata um pouquinho sobre essa questão de fotografar o espírito, fotografar isso tudo. Porém, eu faço uma outra pergunta a você. De onde vem essa vontade? Da mesma forma que nós estivemos no episódio 2, Está aqui o episódio 2. Dá um clique aqui e você já abre. Dá uma pausa. Espera carregar um pouquinho. Se sua internet for boa, não sei. Então, você espera e assiste um pouquinho. Então, de onde vem isso? De onde vem essa ideia de ganhar dinheiro em cima da fé das pessoas? Do sentimento da pessoa? Vamos parar para pensar um pouquinho. Mexe com o íntimo. Imagina você tirar uma foto, você ter perdido seu pai e sua mãe e você fazer uma foto e alguém te entregar essa foto revelada e dizer assim, Ó, apareceu isso aqui na foto e quando tu vai olhar, está lá a foto do teu pai e tua mãe. Vai mexer com o teu, como eu posso dizer assim, com o seu sentimento e tudo mais. Imagina, o cara vai cobrar uma fortuna se quiser cobrar com aquilo ali. E antigamente era mais ou menos isso que acontecia. Então, não se preocupem. O programa Verdade ou Mentira é duplo. Porém, a segunda parte desse programa é só próxima sexta-feira. Não, verdade. Então, próxima sexta-feira estaremos voltando um pouquinho no tempo para falar sobre os três W's. W, W, W. W, 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 W. Do Wide Web, não. É W, 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 os três Williams Hope. Eles, podemos dizer, dois D's e começaram com isso e é sensacional. Um abraço e até a próxima semana. Não, não, na verdade eu vou gravar agora e só vou exibir próxima semana. Tanto que eu nem vou tirar essa camisa, viu? Obrigado e até próxima semana, que é pra mim daqui a pouco. Tchau. Tchauzinho.